Oi pessoal, tudo bem? Hoje abordarei no vídeo um trecho de um dos artigos que escrevi para o site Clube Austral e cujo título é Pensamento sobre a Comédia. Nesse artigo faço aí, abordo a arte cômica a partir de fragmentos e aforismos ao todo dessas e quem quiser ler todos ou ler parte deles, eu vou deixar o link na descrição, então é bem fácil de acessar. No vídeo de hoje vou ler apenas um desses fragmentos e comentá-lo, até porque ele tem a ver com alguns conceitos que irei trabalhar, sobretudo posteriormente, no canal, que é o seguinte. Quando, na comédia, brincamos de criar novos sentidos para as palavras, ou mesmo novas palavras, voltamos a fazer por um segundo aquilo que fizeram todos os múltiplos e dispersos criadores dos fragmentos de símbolos e línguas. O quê? Teriam os idiomas nascidos de jogos, trivialidades, descomedimentos e gracejos? Nesse sentido, as gramáticas são apenas o final austero de algo que, em seu início, adveio de um humor completamente contrário, como um esporte que nasceu da diversão entre amigos e, posteriormente, veio a ser jogado apenas através de regras rígidas e estritas. Então, basicamente, aqui, neste fragmento, há duas exposições, digamos assim, de temas que, obviamente, se interconectam, mas também podem ser pensados separados. A primeira é a questão ali do nascimento das línguas, da gramática, que veio posteriormente, obviamente, e daí em diante, e o outro, que é o início, onde eu abordo aí a questão do jogo que nós fazemos com as palavras na criação de novos sentidos e na reinterpretação das palavras, que tem tudo a ver também com, por exemplo, a paródia, a caricatura e daí em diante, que são meios do cômico, certo? Isso aqui é uma coisa que sempre me vem em mente, ou seja, quando eu estava com outras pessoas e tal, falando coisas, ou contando piadas, ou criando novos sentidos, fazendo paródias, ou em cima de músicas, ou, enfim, jogos de palavras, seja lá o que for, certo? Sempre me vem à mente esse tipo de raciocínio, ou seja, quando na comédia brincamos de criar novos sentidos para as palavras, ou mesmo novas palavras, voltamos a fazer por um segundo aquilo que fizeram todos os múltiplos espécies, criadores, fragmentos, símbolos e línguas, ou seja, no fundo, o que a gente faz é, a gente, digamos que por um segundo, a gente volta ao nada criador que antecede a própria linguagem. Em qual sentido? No sentido de que a gente tem que deixar de lado o significado de determinado símbolo, ou de determinada palavra, por um momento, certo? Inclusive os valores associados a ele, para, então, criar algo por cima que não necessariamente tem a ver com o anterior. Então a gente se usa de uma coisa, mas como criadores que acessam este nada que está por trás do próprio ser, digamos assim, o ser no sentido da própria coisa. E é bem interessante pensar por esses lados, porque o tempo inteiro a gente está, por exemplo, pelo processo de paródia, que é, digamos que uma reinterpretação de algo, mas a partir de novas associações, certo? Quando você faz, por exemplo, uma paródia de determinado trecho de determinada música, você está pegando aquilo ali e muitas vezes deslocando aquilo para um sentido cômico, né? Mas a paródia pode ser aprofundada para outros sentidos também. E... Então, ao mesmo tempo, a gente está acessando com isso aí um processo elementar da própria estrutura mental, muitas vezes. Como que nasce, muitas vezes, a questão das nossas associações de pensamentos? A gente pensa numa coisa e, na verdade, usa de um símbolo já existente para associar essa coisa às nossas próprias intenções ou, pelo menos, às nossas próprias valorações. Certo? O que eu quero dizer com isso? Que, muitas vezes, não tem como nem sequer a gente medir se as pessoas estão pensando a mesma coisa exatamente. A gente sabe que elas estão pensando a mesma palavra, mas não necessariamente a mesma coisa. Isso é quase impossível saber. Por quê? Porque o valor às coisas ou mesmo a imagem da própria coisa nem sempre vai coincidir. Ainda que a própria palavra que represente determinada coisa seja a mesma entre duas pessoas. Certo? Então, se há isso, ou seja, essa diversidade no interior das coisas, para fazer algo como uma paródia, você precisa de acessar essa diversidade instantaneamente. Por quê? Porque você vai pegar também aquele símbolo e jogar com as possibilidades de associação que ele dá em sejo ou ao qual você impõe ele também. Então, nesse sentido aí, é que a gente retorna para esse nada criador. Por quê? Porque esse nada criador é o que dá a possibilidade da gente jogar com essas coisas. É por isso que eu abro com a palavra brincamos. Porque é algo ingênuo mesmo. É quase infantil. Uma criança, muitas vezes, ela joga com as coisas de um modo quase que inconsciente, digamos assim. Ou seja, sem muitas ponderações. E quando a gente trabalha com cômico, muitas vezes estamos fazendo isso também. Seja um cômico voltado a questões cotidianas comuns ou até o cômico literário, o mais alto cômico numa peça teatral e daí em diante. Então, todos esses são nuances mas que são ligados por isso. Ou seja, com esse jogo e esta possibilidade de jogo muitas vezes é que nos traz, inclusive, nossa característica mais humana. Certo? Que é a que nenhum robô consegue fazer. Que é justamente dar esses outros vários sentidos para uma mesma coisa. Certo? É tanto, é assim que nas línguas, quando a gente vai aprender língua, muitas vezes a última coisa que a gente aprende é a comédia naquela língua. Ou seja, é rir das piadas na outra língua. Por quê? Porque, às vezes, são tantos sentidos no interior daquilo ali que a gente precisa acessar para rir que, quando a gente pega numa língua nova que a gente não entende tantas coisas, a gente não consegue acessar esses sentidos e, portanto, rir. Certo? Ou seja, a comédia tem um quê de complexidade muito grande, apesar de toda a sua ingenuidade. Então, de fato, a comédia é onde a ingenuidade e a complexidade andam lado a lado. Então, aquilo que há de mais adulto entre astros em nós está associado ao que há de mais ingênuo, de mais infantil em nós também. Então, por isso que é tão interessante, assim, né? E por isso que dá... Esse tipo de coisa dá ensejo a gente pensar tantas coisas acerca da comédia. E sempre, quando possível, eu estou pensando nessas coisas, assim, que eu acho bem interessante, né? A comédia, ela dá... Ela dá a possibilidade de abertura para muitas coisas, né? E o outro ponto, então, é esse, de a gente pensar aqui, né? Que as línguas, elas foram criadas também, não necessariamente por um indivíduo, mas, né? Obviamente, no diálogo, né? O Bakhtin falava da dialogia, né? E daí em diante. Mas podemos pensar, são grupos de pessoas, pessoas interagindo, e daí em diante, mas também indivíduos. Como a gente sabe, indivíduos criam palavras também. Shakespeare criou muitas palavras. E daí em diante. Então, tudo que a gente tem hoje é uma carga linguística da qual a gente se apropria, ou seja, símbolos para expressar determinadas intenções, determinados objetos, e daí em diante. Coisas a isso associadas, certo? Mas, de algum modo, isso foi criado. Então, quando eu falo aqui que a gramática é um fim austero daquilo que no início não tinha essa austeridade, ou seja, era muito mais perto de algo como, é precisamente isso. Ou seja, aqui, quando a gente associa isso que eu falei anteriormente, dessa ingenuidade na criação, seja de paródias e do como que em geral, quando a gente pega essa ingenuidade, quando a gente brinca com as palavras, mas associa a própria criação das palavras também, porque é um pouco esses movimentos se coincidem, etc., a gente nota que a gramática, na verdade, ela vem sempre posteriormente e para estabelecer regras de algo que, na verdade, em seu início ou nesse jogo elementar, ele não tem algo de tão austero assim como a gramática poderia nos fazer pensar. Não estou falando que ela é isso, mas que muitas vezes a gente mesmo quando vai estudar, as pessoas em geral, a gente vê as crianças e tal, na hora que vão estudar isso, levam pelo lado muito austero, certo? E, na verdade, não é para ser bem assim, certo? Porque ela é só um processo final de algo que não teve algo tão austero durante a sua própria, seu próprio ciclo de efeitos, de expansão, digamos assim, ou seja, expansão dos símbolos, das palavras, das línguas, ela não se dá de um modo austero. embora a gramática possa dar esse efeito no fim. E aí eu comparo, então, que isso seria como um esporte que nasceu da diversão entre amigos e, posteriormente, venha a ser jogado apenas através de regras rígidas e estritas. E é, de fato, o que acontece com os esportes também, certo? Realmente, eles nascem ali da diversão entre grupos de amigos e daí em diante e que, depois, aos poucos, vão sendo colocadas regras e, então, apenas aquela forma mais austera pode ser a que dá ensejo ao fim para se jogar o esporte. Mas, no início, ele não nasceu segundo tal austeridade. Então, isso tem a ver, eu faço a comparação disso com essa questão da língua e do cômico em si. Beleza, pessoal? Poderia falar muito mais coisa aqui sobre esse pequeno fragmento. tem muitos assuntos interessantes aqui envolvidos, mas, não vou me delongar muito no vídeo de hoje. Quem quiser ler o artigo inteiro, deixarei o link na descrição. São dez fragmentos sobre essa temática aí, temáticas associadas. E é isso, pessoal. Até mais. Abraços. Abraços. Abraços.